Música Iniciamos hoje com você a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos permanecer no coração misericordioso de Jesus e apresentar a Ele todas as nossas intenções, mas sobretudo pedindo que nos auxilie diante das dificuldades, tribulações e enfermidades de nossa vida. Façamos esta novena com perseverança até o último dia. Nos ajude a compartilhar também a novena, se inscreva em nosso canal e assim permaneçamos firmes nesses dias de oração. Reze agora comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó coração de Jesus, fiel para com aqueles que chamais ao vosso amor, quantas vezes, depois de ter prometido ser todo vosso, não vos neguei o meu amor, reconheço a minha ingratidão e detesto-a sinceramente. Inflamai meu pobre coração no fogo daquele amor em que o vosso está abrasado por mim. Ó Maria, Mãe do Belo Amor, ajudai-me a amar o vosso Filho Jesus. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e servosá aberto, eis que eu bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu nome, ele vou-la concederá. Eis que a vosso Pai, no vosso nome, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, jamais. Eis que apoiado na infalibilidade de vossas santas palavras, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado, de vossa e nossa eterna Mãe. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, estes os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim concluímos o primeiro dia de nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus. Que o Senhor nos faça perseverar até o último dia desta novena. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.